Olá, crianças! Oi, professora Gêseis! Tudo bem? Oi, crianças! Tudo bem, e você? Eu tô bem também. E as crianças estão bem animadas, hein, professora Gêseis? Estão! Você percebeu isso? Percebi. Estou percebendo. Ah, é um prazer estar aqui com vocês. Sim. Né? Outra vez. Nós ficamos sabendo, crianças, que vocês estão brincando, desenhando, lendo e ouvindo muitas histórias. Ah, e aposto que eles estão descobrindo muitas coisas enquanto brincam, não é mesmo? É, e hoje, crianças, é mais um dia perfeito para podermos brincar. Ah, mas antes disso, vamos ver os materiais que iremos precisar para a proposta de hoje. Materiais que vamos usar na proposta de hoje. xícara, xícara, bule ou garrafinha, luva usada, tinta guache, canetinhas coloridas, caixa de papelão. Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. para nós, né? Vamos dividir os presentes. É, nossa admiradora. Tem mais umas canequinhas, olha só. Vai gostei dessa, essa é pra mim. Vai pra você? Então tá bom. Tem mais uma, ó. Uma azul agora. Eu gostei dessa também. Então vou deixar aqui pra sua mesa. Não, você tem que ter uma pra você. Tem, tem mais, tem mais presente aqui. Tem mais? Mais uma xícara assim. Tem outra aqui também, ó. Nossa. Tem pires, né? Pires. Tem, olha aqui, ó. Umas flores. Olha que bonitinho. Tem duas, uma pra mim pra você ficar com a rosa e com essa vermelhinha, tá? Tá. Vamos dividir esses presentes. E olha só o que tem aqui, hein? Isso mesmo que você falou, ó. Toalhinhas. Tem toalhinhas aí na casa de vocês, crianças? Aposto que deve ter, né? Nós vamos, nós vamos tomar um chá então. Será? Será que nós vamos tomar um chá? E duas, hein? Mais um rock bonitinho dessa. Ah, é, gostei dessa. Vai lá. Olha que presente legal que nós ganhamos, hein? Gostou? Eu gostei. Adorei. Temos xícaras, bolha e toalhinhas, vasos de flor que podemos tomar um chá, como você falou, não é mesmo, crianças? O chá, sabe de quem que eu lembrei? De quem? Da Alice, da história. Será que foi ela que mandou essas coisas pra nós? Pode escrever, hein? É, a Alice é nossa adivinadora. É, será que foi? Vamos então brincar de chá? Vamos servir o chá então? Eu arrumo a minha mesa, você arruma... Ah, combinado. A sua e as crianças arrumam em casa. Ah, isso mesmo, crianças. Não fiquem de fora desse chá. Vamos agora arrumar a nossa mesa de chá com umas xicarezinhas, pode ser de brinquedo, né? De verdade, mas... Pode ser, assim, tampinho, uma embalagem, né? Pra fazer de couro. E se forem usar de verdade como tem aqui, peçam para o lado de outra sua casa. Potinhos, né? Potes também. Então vamos organizar aqui na nossa mesa? Eu vou pegar esse vasinho aqui também, ó. Você acha que você pode usar aqui lá, se você quiser. Então, vamos organizar aqui a mesa de chá. Agora eu vou colocar mais a casa de chá também. Coloca aí pra ficar com esse vasinhozinho. Uhum. Da minha mesa, eu vou colocar mais essa flor. Nós vamos tomar o chá da tarde. Isso mesmo. Passa o álcool em gelo e a frangézão. Tá. Eu toquei nos seus presentes. Ah, nossa. Vamos organizar a nossa mesa para o chá. Geralmente a toninha vai bem no centro da mesa, no meio, né? Vai, vai. Gostei desse bolizinho que é pequeno. Eu também gostei. Tem do meu. Olha que delicadeza. Bem bonito. Que mimo. Vamos preparar aqui um chazinho, hein? Uma colocada básica também, né? Uhum. Meu chá já ficou pronto aqui, ó. Pus a água aqui pra gente fazer conta. Pra ferver. Vou colocar aqui a marinha. Tch. Coisa que eu vou achar aquele... O saco de um chá. Você gosta de qual chá, professor? Eu gosto do tradicional. Tradicional. Na verdade, eu sou muito assim, fã de chá, chá, mas tem vários tipos de chá, né? Tem vários tipos de chá. Camomila. 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 Erva doce. Erva doce. O meu já tá pronto. Aqui ó. Bem quentinho, ó. Vou colocar aqui na minha xícara. Vou colocar o meu aqui. Hum. Um cheiro bom, hein? O chá faz bem, né? Uhum. Vou experimentar agora aqui, ó. Capim e limão eu gosto, sabia? Nunca experimentei. Com mel. É que eu gosto mais do tradicional. Com o dedinho assim, né? Bem chique. Hum. Com muita garba e elegância, como diz o soluço. Isso mesmo, ó. Só pra dar uma pequimina. Beleza, chá inglês. Os ingleses, né? Bem chiques, né? Tchim, tchim. A rainha lá com tomar chá, bem elegante. O meu chá ficou uma delícia. Olha, eu tenho até um convidado aqui pra tomar chá. Eu também deixei de ladinho, caso pareça também. Tchim, você pode colocar as bonecas, né? As bonequinhas pra tomar chá. Os bichinhos de pelúcia. Toma mais um golinho que tá bem bom. Hum, meu chá tá uma delícia. Quando tá frio o chá é bom. É, aquece, né? Esse chá aqui tá do jeito que eu gosto, ó. E o seu, como que ficou? Ficou bom? Ficou bom. O meu chá de capim e limão, com mel. Nossa. Deu chique mesmo. Mas tá com açúcar ou sem açúcar? Eu gosto sem açúcar. Eu gosto de café e chá sem açúcar. Hum. É, mas eu coloquei em mel, né? Ficou doce do mesmo jeito. E tá quentinho ou não? Tá bom. Tá bem quentinho. Hum. Umf. 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 O gato quer tomar chá também. Será? Deve ter um gato aqui. Vocês escutaram isso e pensa? Umf. Esse miado, um gato miando. Escutou também? Escutei. E miou bastante, né? Uhum. Olha, tem um cesto ali. Ah, é verdade. Será que o barulho, professor Renan, está vindo desse cesto? Será que está? Vamos ver se tem gato ali dentro. Deixa eu ver aqui. Você tem coragem para ver? Daqui eu não vejo nada, hein? Tem um pano, um tecido ali. Mas eu estou reconhecendo esse miato. É? Será que é o gato que eu estou pensando que é? Você sabe qual gato que eu estou pensando que é? Eu estou curioso. Mas que gato? Ah, é a... É uma gatinha bem famosa. A Tantã. A gatinha da senhorita Tantã. Será que tem um gato ali dentro? Será que ela está ali dentro? É? De repente a senhorita Tantã esqueceu a Tantã aqui. Lá tem esse cesto que veio. Isso. Olhem só, crianças. Realmente tem um cesto que parece um cesto de gato, né? Que eles gostam de dormir. Dormir, né? Colocar um... Tem um tecido aqui, um lençol. Ó. Será que esse cesto é da senhora, da gatinha Tantã? A gatinha da senhorita Tantã? Acho que é porque ela já passou por aqui. Hum. Aqui dentro, olha a professora Giese. Tem um envelope com um livro. Olha lá. Um envelope. Uhum. Que bonito esse envelope, né? Tem até um lacinho. Olha só. Você quer pegar aqui? E o gato? Cadê o gato? O gato não está. Não está? Está em envelope. Pega o envelope. Pega o envelope. Pega o envelope. Pega o envelope e esse livro também. Ah. Não tem gato nenhum. O gato não está aqui. Não está aqui. Só deixou a cobertinha dele aqui. Foi embora. Um envelope ali com um livro. O que será que tem dentro desse envelope? As crianças querem que eu abra? Hum. Eu quero. Vai abrindo aí. Acho que as crianças também, né, professor Renan? Hum? As crianças também querem que eu abra, né? Então eu vou abrir. Abre e leia para nós, que estou bem curioso. Agora é sua vez, Elisa. Será que é mais uma cartinha da nossa admiradora secreta? Uma cartinha. Nossa, mas ela admira bastante, gente. A admiradora admira. Mandou mais. Verdade. Mais um. Mais um bilhete. Mais uma carta. Bilhete. Agora mandou a carta. Agatha Tantan. Nossa admiradora. Mas a gata escreve. Ah, é verdade. É verdade. Mas ela pode ser pedida assim. Tantan, né? Conversar com ela. Não sei. Vou tomar mais um chãozinho. Vou ler. Enquanto você toma chá, vale. Olá! Tudo bem com vocês? Tudo! Quer dizer, não sei se é para responder. Eu e a gatinha Tantan passamos aqui para deixar um livro da autora Sylvia Ortoff. História engatada. Nossa! História engatada. História engatada. Esperamos que gostem dessa história. Um grande abraço, senhorita Tonton! Ah! Ah! Eu não falei que era a gatinha da senhorita Tantan que escreveu isso aí. Então era Tantan que deixou esse presente para nós. Isso! Ela deixaram! Ela e a senhorita Tonton deixaram para nós um presente maravilhoso mesmo. Uma história engatada. Não é encantada. Não é encantada. Engatada. Sim. Porque... Muito obrigada, senhorita Tonton! Vamos agradecer. Obrigado, senhorita Tonton! Pelo presente! E que pena que elas... Eles não ficaram, né? Para tomar um chá com a gente. Poxa, é verdade. Não ficaram. Ela podia sentar aí e tomar um chá com você e a Tantan sentar aqui comigo. Até enviaram aqui, né? A quantidade de xícara. Pois é, gente. Para nós quatro, mas elas não puderam ficar. Mas, crianças, elas não puderam ficar, mas vocês estão aqui com a gente. Então se acomodem aí no sofá da sua casa, no chão, na cadeira, na cama, para ouvirem a história engatada. Vamos lá? História Engatada. Autora Silvia Ortoff. Ilustrações de Eva Furnari. Era uma vez um gato. Dois gatos que viraram três. Um gato era assim, bonito e listrado. As listras deitadas do focinho para o rabo. O outro era a gata. Listrada assim. De baixo para cima, seu nome era Mina. O gato e a gata se viram e miaram. Subiram nas casas miando e gostaram. Casaram de noite, como os gatos se casam. E nasceu um gatinho. Dois gatos listrados. As listras deitadas e as listras para cima. Formaram um gatinho. O número três. Que gato engraçado é um gato xadrez. Dois. Fim. Que história mais engatada é esta? Não achou? Gostei. Um gato com listras deitadas. Uma gata com listras de baixo para cima. E tiveram um gatinho xadrez. Nossa, você viu? Eu amei esta história. Sim. Criança, você está ouvindo um som bem baixinho? Não estou ouvindo. Você está ouvindo? Será que sou só eu? Acho que sou. Você não está ouvindo? Não tenho certeza? Agora eu comecei a ouvir. Eu estava tocando a água. Ai, comecei a ouvir a verdade. Olha lá. Ouça aí. Hum, é o nosso telefone de mentirinha. Que está tocando, hein? Quem será que é? Atenda aí, professora Geese. Tá bom. Alô? Alô? Com quem eu falo? Ai, aqui é a professora Geese. Oi, professora. Aqui é a Tonton. Que prazer falar com você, senhorita Tonton. Quanta saudade. Mas o que você quer falar comigo? É com você mesmo que eu quero falar. Eu fiquei tão cheia de contentamento que estou parecendo um balão. Ah, um contentamento porque eu vi que vocês gostaram muito da história engatada. Ah, da próxima vez ficarei para o chá das cinco. Tchauzinho. Fiquem todos muito, 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 muito bem. Ah, olha só, hein? Meu, senhorita Tonton. Senhorita Tonton. Olha mesmo uma graça, né? Ligou para dizer que ficou feliz, né? Que nós gostamos da história, que ela nos deixou. Hum, nossa. Essa é uma admiradora secreta linda. Agradecemos a surpresa, senhorita Tonton. Bom, e depois dessa surpresa linda, vamos brincar do quê? Com o quê? Eu estou aqui pensando nas brincadeiras que podemos fazer dentro de casa. Além de brincar de casinha, né? Como nós brincamos aqui no chá. No cházinho. Hum, hum. Que legal. O que você pensou, professor? Eu pensei nas brincadeiras que podemos usar, sabe o quê? Nas nossas mãos. Hum, gostei dessa ideia. Vamos brincar crianças com as mãos? Sim. Brincadeiras de mãos? Isso mesmo, vamos lá. Uma das possibilidades é fazer bonecos com as mãos. Ah, verdade. Patinho, cacacá. Não é esses bonecos. Não é esses bonecos? Também tem que fazer patinho. A sombra, né? Sim, isso é na sombra. A sombra, hum. E crianças, a brincadeira que eu quero falar para vocês é a seguinte. Nós podemos utilizar tinta guache para desenhar os bonecos na nossa mão ou em luvas, que nós não usamos mais. Hum, gostei da ideia. E aí podemos escolher se vamos fazer com a luva ou com a mão. Isso mesmo. Hum. E na luva podemos usar canetinha colorida. E giz de cera também. Isso. A gente pode explorar, né? Hum. Gosto quando podemos escolher como fazer. Não é mesmo, crianças? Essas possibilidades diferenciadas. Isso mesmo. Crianças, vejam uma imagem que encontramos na internet que mostra dedos virarem bonecos de mão. Hum. Vamos ver. Vamos lá. Nossa, que legal, hein? Dois dedos que viraram um casal. Hum. Hum. Ou o pai e a mãe, né? Sim. Pode ser o pai e a mãe. Pode ser aquilo que a gente imaginar, né? E, crianças, queremos agora que vocês vejam o boneco de mão que a minha amiga criou. Vejam esse vídeo. Ch Sakomiya. Ch nak trending. Tchau, tchau. Deservedos. Tchau, tchau. kommei na descrição. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. P очер Be Earl Prince de jim Horrorício? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Quêctas turistas ramachas amacuas 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 amacuas. Se inscreva no canal. 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 Muito obrigada, minha amiga Isabelle. Gostamos do jacaré que você criou. Ele pode virar um monstro marinho que ataca os navios no fundo do mar. É verdade. Obrigado, minha querida amiga Isabelle, por compartilhar conosco esse vídeo. Ela é tua amiga também? Também é amiga. Ela é minha amiga. Amiga de todos nós. Ah, nossa amiga. Nossa das crianças também. E crianças, agora é a nossa vez de criarmos bonecos de mão para depois brincar, não é mesmo, professora Gess? Ai, vamos. E as crianças podem pintar as suas mãos, né? Ou usar as luvas como nós mencionamos anteriormente. Isso, ou na mão mesmo, direto, né? A gente vai usar algumas luvas aqui, né? Já pensou o que você vai... Eu desenhava na mão quando eu era criança. É? Eu desenhava reloginho. Ah, é verdade. A gente não fazia isso, anel. Não tinha relógio nem anel, eu devia desenhar. Então, ó, a gente vai usar algumas luvas aqui. Brincável de desenhar nas luvas. Carentinha, né? Já pensou em que animal que você vai fazer, o que você vai criar aí? Agora eu tô tentando acertar os dedos na luva para a sua reunião primeiro. E vocês, crianças, já sabem? Vocês são um piscata, né? O que vocês vão criar? Eu acho que eu vou criar. Eu vou fazer aqui o meu jacaré. Ah, é? Eu acho que eu vou desenhar um polvo. Eu, então, vou fazer aqui o meu polvo. Eu vou fazer o meu jacaré. A gente pode pintar a mão, como você falou, né? Mas daqui a gente vai... Fazer na luva. Fazer na luva, né? Acho que tem que passar com uma pintura, né? Do olho do jacaré. A verdade é aquela música. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré poio. Hum, as crianças costas. Sacode o rabo, o jacaré, as crianças costas. Sou jacaré poio. Deixa eu ver o que eu vou passar no meu polvo. Que cor você está usando aqui, o jacaré? É tudo. Eu só fiz o olho dele. Ah, ele está fazendo a cabeça no meu polvo aqui. Vermelho. Polvo diferente. Vamos fazer os dentes. E aí, o que eu vou passar no meu polvo aqui? Vou até aqui. Mais um... Um bracinho. O legal também é que eles vêm com um canetinho na luva, né? Ah, é diferente, né? O legal tem essas experiências diferentes. O que será que as minhas paredes em algo, hein? Eu acho que é um bichinho também. Pode ser bichinho, pode ser pessoas, né? A gente já nem se está achando legal para criar água. E o povo, na verdade, está parecendo mais uma água viva. Mas tá... Vou ter que pegar a cabestirinha. Viu, viu? Vou mostrar só para vocês. Estou parecido? Não, está parecido. Esse é o vídeo da Isabelle ali. Hummm... Agora eu vou desenhar na outra luva. Depois eu mostro para as crianças. Essas... Fez com os olhos de todos os detalhes, hein? Fiz. Vamos dar rápido. Vou desenhar os olhos aqui no povo. Nossa, gostei dessa experiência do desenho aparentinho. Olha, vou desenhar para você também, olha. Veja o que você acha dessas vezes. Tá parecendo um polvo. Tá? Tá. Dá para desenhar com caneta também, se quiser, hein? Por aqui para eu dar uma olhada. Muito legal, professor. Apareceu bem. Agora você escolheu. Eu vou fazer um outro animal. Vou usar aqui uma caneta. Dá para usar canetinha, dá para usar caneta. Funciona. É, essa caneta aqui, né? Tá bom. Eu terminei. Já desenhei a luva, já desenhei a mão, já desenhei tudo aqui. Já tem a mão. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, faltas dentes também. E depois, não. Esse daqui. Esse aqui, claro. Já abriu essa caneta aqui, né? Esses aqui, na verdade. Nada de como eu perdi. Esse aqui é preto. Deixa eu ver. Tá fazendo um tigre? Será? Deixa eu ver se consigo desenhar com a minha mão esquerda aqui. Não, não é um tigre, é um lagarto. Não, não é um lagarto. O que vocês acham? Até com a outra mão eu nunca consegui desenhar, mas eu tô... Eu também, eu pensei nisso. Se eu colocar a luva na outra mão que eu desenho... Com a canetinha é fácil, ele só contorna. Dá certo também. Dá certo aqui, ó. Vou fazer os dentes. Você tem dentes também? Aqui dentão. Eu tenho muitos. Grandes dentes. Vou fazer umas listas aqui. Dentões. Espera aí. Olha aí. Consegui? Sim, com a mão esquerda. Mais uma. Espera aí. Estou quase acabado. Estou fazendo listas? Será que é o animal que você divulgou? Será que é o tigre? Vamos ver. É o jacaré também. Não sei. O que será? Mostra o seu e quer ver o que você desenhou. Olha lá a criança que a professora Gê se desenhou. Eu desenhei um bonequinho. Deixa eu ver. Ah, que legal. Com olhos, nariz e boca. E desenhei o jacaré. Ah, que legal. Jacaré Poiu. Que bacana. Gostei. Eu desenhei, tcharam O polvo Olha só o meu plano aqui Crianças, vocês estão vendo aí? O meu polvo, ó Também desenhei, olhem só aqui agora Um tigre Um tigre Um tigre, tá vendo aí? Tipo a minha mão, é tudo juntinho, né? Gostou? Gostou, professor, Gênesis? Nossa, eu gostei, o seu também, hein? Bem legal Que ideia divertida essa de criar Demais, pessoas De brincar A tua vida ficou interessante Olha que legal Que legal pra brincar, né? E o jacaré vai engolir aqui Vai comer o seu bonequinho Que legal, hein? E dá até pra brincar de criar uma história De cantar, de dançar Nossa, dançar seria uma boa ideia, hein? O que você acha? Colocar os nossos, meu polvo O meu tigre O seu jacaré O seu bonequinho E o seu bonequinho pra dançar E vocês, crianças? Já criaram os seus bonecos de mão De fantoche Hein? De pintura, né? Com tinta Com a canetinha Quer dançar junto com a gente? Quer dançar, professor, Gênesis? Vamos Vamos lá, então? Vamos dançar junto com os nossos bonecos Com as nossas criações Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou jacaré poio Ó, já tá no clima ainda Já tô no clima de dançar Ah, mas sabe o que eu tava pensando? Antes de dançar A gente podia fazer Outras brincadeiras Outras coisas Com as nossas mãos? Com as nossas mãos Ah Que tal se nós Fizéssemos ali Uma casinha Parecendo um teatro Pra nós brincarmos Com os nossos animais Nossa, bem interessante Professor Renan Depois podemos criar uma história Depois podemos dançar Podemos dançar com os nossos bonecos Exatamente E crianças Vocês têm Alguma sugestão De como pode ser a nossa casa De brincar Dançar Ou contar a história? Que tal vocês Conversarem com quem Tá em casa, né? Ah, boa Com as crianças Olha só Tô ouvindo aqui Professora Gênes Tô ouvindo daqui Que o Joaquim Ele está nos dizendo Que a nossa casinha de teatro Pode ter uma janela Bem grande Pra contar história Cantar, dançar E se nós Olhássemos agora Algumas imagens De janelas De fachadas De casas Bem diferentes, hein? Assim podemos ver Algumas imagens Para ver Essas imagens Então temos Algumas ideias Para criar A nossa casinha De montar história Dançar Reclamar um poema O que você acha? Isso As imagens vão Nos ajudar Vamos ver Então essas imagens Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto